Algumas das nossas bandeiras que nós vamos trabalhar, eu sou o guardião da família. Eu, pra mim, tem algo muito importante que são os valores. Valores cristão, valores da família. Pode ter certeza que nós vamos vigiar isso 24 horas. E também eu venho de uma base de criação de emprego. Eu falo de empreendedorismo. Então tudo aquilo que envolve para dar mais dignidade a esse estado de Goiás, a este Brasil que eu chamo de trabalho, pode contar comigo que eu estarei 24 horas presente neste assunto.